Por maioria de votos, o Supremo Tribunal Federal fixou um prazo para que o Congresso Nacional aprove a lei que atualize a quantidade de deputados por estado com base na população de cada região. Os ministros acompanham o voto do relator Luiz Fux. Os deputados têm até o dia 30 de junho de 2025 para aprovar a lei sobre o tema. Então, quando você perde representação na Câmara dos Deputados e no Senado, isso pode representar, sim, perda de orçamento. O cálculo para atualizar o tamanho das bancadas estaduais na Câmara deve levar em conta o número máximo de 513 deputados. A última adequação que foi feita a nível de representação política foi com a população registrada pelo IBGE no censo de 91. Então, de 91 para cá, não houve essa adequação a nível político. O Piauí só cresceu cerca de 26% da sua população em 31 anos. E nós temos ainda 11 estados que, nesses 31 anos de contágio do censo, que cresceram a mais de 50% da sua população. A revisão já vale para as eleições de 2026. A projeção do número de deputados já foi definida para a Câmara Federal. O Piauí, por exemplo, passaria de 10 para 8 deputados federais. O Maranhão permaneceria com 18. O Ceará passaria de 22 para 23. A Bahia perderia 2 deputados e ficaria com 37. Nas assembleias estaduais, o texto prevê que o tamanho vai ser calculado pelo triplo da representação do Estado na Câmara Federal. A perda da representatividade dentro de uma assembleia, uma diminuição do número de deputados que representam um território tão vasto como o Piauí e tão heterogêneo, eu acho que isso é um prejuízo muito grande. E da mesma forma na Câmara Federal, porque diminui também a possibilidade de vinda de recursos para o nosso Estado. O Supremo Tribunal Federal julga uma ação movida pelo governo do Pará, que questiona os dados utilizados para definição da quantidade de deputados federais e estaduais no país. Os dados usados são do censo de 1991 e estão extremamente ultrapassados. Se a lei for aprovada, o Pará passa de 17 para 21 deputados federais. É importante ressaltar que a quantidade de deputados federais, ela também é a representação do Estado. É a capacidade, inclusive, do Estado de obtenção de recursos federais através de emendas parlamentares. Então, por óbvio, tais fatos geram prejuízos àqueles Estados que perderam cadeiras. Tchau. Tchau.